Cadê Maria? Maria, meu bem, aonde Maria foi? Que eu chamo, chamo e não vem. Cadê Maria? Maria, meu bem, aonde Maria foi? Que eu chamo, chamo e não vem. Maria, minha Maria, hoje eu vou te procurar. Se estiver namorando ou namorando, eu vou parar. Se Maria estiver noiva, noivada, eu vou desmanchar. Se Maria já casou, faço ela separar. Cadê Maria? Maria, meu bem, aonde Maria foi? Que eu chamo, chamo e não vem. Cadê Maria? Maria, meu bem, aonde Maria foi? Que eu chamo, chamo e não vem. Quando eu passo lá na rua, seus vizinhos saem da porta. Todos eles me disseram que minha esperança é morta. Falaram mal de você, mas nada disso me importa. O que eu quero e quero mesmo é minha Maria de volta. Cadê Maria? Maria, meu bem, aonde Maria foi? Que eu chamo, chamo e não vem. Cadê Maria? Maria, meu bem, aonde Maria foi? Que eu chamo, chamo e não vem. Cadê Maria? Maria, minha Maria, linda flor do meu jardim. Sem você, linda Maria, não posso viver assim. Dizem que o mundo é grande, mas eu vou até o fim. Quem sabe onde está Maria? Mande Maria pra mim. Cadê Maria? Maria, meu bem, aonde Maria foi? Que eu chamo, chamo e não vem. Cadê Maria? Maria, meu bem, aonde Maria foi? Que eu chamo, chamo e não vem.